Entre dois jogos da 2ª Liga há sempre tempo para mais um desafio em terras de sua majestade para a Premier League International Cup. O Newcastle é o adversário dos Dragões na meia-final e para o Oleg os alvinegros vão trazer as habituais dificuldades. Todas as equipas inglesas são equipas muito bem preparadas, com futebol diferente do nosso e penso que será um jogo muito bom. O palco do jogo será o St. James Park, casa do Newcastle, um dos históricos palcos ingleses, que tem também um espaço dedicado a Bobby Robson. Quanto mais cito começarmos a pisar esses palcos, melhor para nós, melhor para o clube. Será uma nova experiência para todos e esperemos aproveitar da melhor forma. Deixa ou traz mais expectativas, mais algum nervosismo por ser o St. James Park? Nervosismo penso que não, nunca falo muito em nervosismo, falo em responsabilidade e essa temos, temos muita responsabilidade, queremos fazer um bom jogo e claro, queremos chegar à final. Para lá chegar, Oleg acredita no estilo de jogo do Futebol Clube de Porto B, com posse de bola e assertivo no ataque. Não vamos para a Inglaterra inventar um novo estilo de jogo. O que fizemos a época inteira, o que tentámos fazer a época inteira, assumir o jogo, ter o nosso estilo de jogo, é o que faremos em Inglaterra. Newcastle, Futebol Clube de Porto B, esta quinta-feira, a partir das sete da tarde, a meia-final da Premier League International Cup em St. James Park ou em direto e exclusivo no Porto Canal.